Beleza campeões, alô vocês, estou aqui de volta mais uma vez, Aldo Santos aqui, numismática R Santos para vocês. Meus amigos, eu quero mandar um abraço nominal para todas as pessoas que estão interagindo, estão deixando aí nos comentários com o maior carinho. Aldo, manda um alô para mim, sou inscrito no teu canal, gosto muito aí do trabalho que você faz. Meus amigos, eu quero mandar um alô especial, aquele abraço para o amigo Leonardo Xerevt, o Léo é de Curitiba, no Paraná. Ele é tão novinho e já colecionando, aí adentrou o mundo numismático. Parabéns, meu irmão, forte abraço para ti. Infelizmente não dá para mostrar o comentário porque a tela do computador está distante, ok? Mas beleza, simbora. Alô Esmeraldino Barros, forte abraço para ti, meu irmão. Diz que gosta do canal e gosta de nossos vídeos e é inscrito também, valeu campeão. Alô você também, é de Valdo de Lima, de Maceió, Alagoas. Forte abraço, campeão. Diz que é fã do canal e dos vídeos que a gente posta. Valeu, meu irmão, tamo juntos. E por último, o Joelson Nunes, ele é de Campo dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. Inscrito do canal, diz que também gosta muito de nossos vídeos. Valeu, meu irmão, forte abraço para ti, campeão. Valeu! Beleza, meus irmãos? Eu vim falar para vocês desta moedinha aqui, olha. Esta aqui, Direitos Humanos. Muito bacana, não é? Olha, eu tenho uma dica muito importante para você que ainda não conseguiu fazer aquisição desta pecinha aqui para a sua coleção. Eu tenho uma dica muito importante. Não pula o vídeo, viu? Não vai pulando a etapa. Vai seguindo aí, vai assistindo até o final. Você não vai se arrepender. Então, meus amigos, eu quero falar do poder de cotação desta peça aqui, de 1998, comemorativa aí aos Direitos Humanos. Campeões, eu vou lhe dizer, meu amigo. Esta moeda aqui está subindo de cotação para cima, decolando o valor desta peça. E é cada vez mais crescente o número de colecionadores atrás desta peça aqui. A peça dos Direitos Humanos. Uma das mais cobiçadas do padrão real. Coisa boa, não é? Eita maravilha! Vamos embora! A quantidade fabricada desta peça de 1998 dos Direitos Humanos foi de apenas 600 mil. Ela é uma das mais procuradas juntamente com a moeda da bandeira olímpica. Mas esta moedinha aqui, ela, sinceramente, eu acredito que ela é a mais procurada e a mais cotada dentre todas as moedas que já foram lançadas do padrão real. Você ainda não conseguiu a sua? Não conseguiu ainda? Ô, campeão, eu tenho uma dica para ti. Aguarda um pouquinho mais, ok? Olha só, eu vou contar uma história para vocês. Em 2013, eu comprei duas peças desta aqui a R$10,00 a unidade. Veja só, em 2013, comprei de um vendedor de Vale Transporte. Ele me vendeu e ficou muito feliz. Ele não estava acreditando que uma moeda de R$1,00 valeria aí R$10,00. Então, ele ficou feliz. Ganhou R$20,00 e eu ganhei duas moedas dos Direitos Humanos. Meus amigos, de lá para cá, é o que tem de alvoroço entre os colecionadores à procura desta moeda que, moço, não queira imaginar. Meus amigos, vocês não sabem a cotação que decola a todo instante à procura desta peça especial. Então, meus amigos, eu quero advertir aos amigos que, quando vocês pegarem aí o troco no comércio, observem, se vocês encontram esta de 1998, olha, tem várias pessoas encontrando ainda, viu? Mesmo nos tempos de hoje, depois que muitas pessoas estão informadas do poder de valorização que tem esta moeda. Várias pessoas estão encontrando esta moeda no meio circulante. Teve um amigo que ele comprou aquele potinho de barro cheio de moeda. Ele comprou, somou tudinho, e aí o rapaz perguntou, quantas tem aí? Ele disse, tem R$600 e pouca. Tá bom, pegue o dinheiro. Quando ele foi conferir direitinho, tinha uma moeda desta aqui, olha, dos Direitos Humanos. Oh, caramba, coisa boa, não foi? Moço, o cara ficou feliz demais, muito feliz. Bacana, né? Meus amigos, o valor que o catálogo está dando para esta moeda, eu vou falar para vocês, e eu vou falar para vocês o valor da realidade, viu? Aldo, representa o valor real do dia a dia? Já, já eu falo para vocês. Eu vou falar logo o valor de catálogo desta moedinha aqui. Olha, o valor de catálogo está dando para ela, para a MBC, olha que é o catálogo mais otimista, viu? Vamos lá. MBC, R$200, Soberba, R$300 e Flor de Cunho, R$600. Poxa, Aldo, R$600, Flor de Cunho desta aí. Aldo, eu consigo achar uma Flor de Cunho? Não, meu amigo. Infelizmente, você não consegue receber de troco uma moeda desta aqui no estado de Flor de Cunho, a não ser que algum colecionador desastrado deixe passar aí no meio circulante uma moeda novíssima desta aqui. Ou Soberba também. Não dá para encontrar Soberba. Esta moeda de 1998. Muitas águas rolaram, ok? Aldo, mas eu encontro o MBC, não encontro? Sim, encontra várias MBC. Pode encontrar. Beleza, Aldo. No catálogo está dizendo que é R$200,00 MBC. Confere mesmo, Aldo. Meus amigos, o que eu tenho visto nos últimos dias da cotação desta moedinha aqui, olha só. A gente comprava facilmente por R$100,00. Hoje, a gente não consegue encontrar quem queira vender esta moeda por R$100,00. Não consegue, não acha? Meus amigos, os valores que eu tenho visto nos grupos de Facebook, WhatsApp, nas redes sociais, é que esta moeda, na vida real, do dia a dia, está sendo negociada por R$170,00 a R$200,00, campeões. No estado de MBC, do jeito que você normalmente encontra aí no meio circulante. Portanto, meus amigos, se vocês encontrarem uma pecinha bacana desta aqui, cobiçadíssima, guardem aí. Quanto mais tempo você passar com ela, mais ela irá se valorizar, ok? E se você quiser passar adiante, é só publicar aí nas redes sociais, nos grupos de colecionadores do WhatsApp ou Facebook. Rapidamente você encontra comprador. É ligeiro. Meus amigos, agora eu quero passar a dica para você, colecionador, que está procurando esta peça aqui e ainda não teve a chance de achar, receber de troco, achar no meio circulante ou de comprar por um preço mais acessível. Meus amigos, eu vou passar uma dica aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer, eu fazia. Eu comprei várias moedas, viu? Mas lembrando que desta aqui é mais difícil. Mas estas moedas aqui estão ainda circulando e tem um valor enorme. Olha, eu mandei confeccionar este cartaz aqui. Olha, vou mostrar para vocês. Tá aí, meus amigos, eu botei, compro estas moedas. Aí eu coloquei aí uma moeda de 10 centavos fal, que eu queria, 25 centavos fal, e aqui direitos humanos, e aqui da bandeira olímpica. Aldo, você conseguiu comprar? Sim, meus amigos, consegui comprar várias moedas, mas foi da bandeira olímpica. Mas como eu gosto de fazer troca e trocar por outras peças, eu fui trocando e fui fazendo aquisição de outras peças que eu ainda não tinha, ok? Então, esta aqui é uma excelente dica para você que quer conseguir as suas peças e ainda não tem. Você pode conseguir por um valor mais acessível. Você distribui aí nos supermercados, nos comércios pequenos, pequeno aí nas frutarias da sua região e você coloca o número do seu WhatsApp para a pessoa entrar em contato. Você compra esta moeda que eu vi aqui no cartaz? Aí você, sim, negocia com a pessoa aí da sua região. E aí sempre você pergunta quanto é que você quer nesta moeda? Aí se a pessoa disser, olha, eu me dei 100 reais na moeda, então você manda ver, meu amigo, porque 100 reais dá um preço muito bacana, viu? Porque esta moeda aqui tem uma potência muito grande de valorização. Grande mesmo, viu? Bacana demais. Inclusive, teve até um amigo que disse, Aldo, bacana, tu passou a dica para mim aí, mas não passa mais para muita gente, não? Porque aí vai avacalhar. Dá fé que não está cheio de cartazes aí, muita gente comprando. Não, meu amigo, o sol brilha para todos, ok? Meus amigos, vocês gostaram da dica de hoje? Gostaram da pecinha? Ah, não falei, não foi? Esta pecinha aqui eu consegui com um amigo inscrito do canal, viu? Meus amigos, o que eu tenho de amigos aí no canal? Feito amizade aí, o pessoal manda cada peça lindíssima para mim ver. Eu fico só babando às vezes, por que você tem dinheiro para comprar, moço? Mas esta aqui foi feita aquisição através de um inscrito do canal. Valeu, meu irmão. Meus amigos, e eu vou ficando por aqui. Forte abraço no coração de todos vocês, campeões. Valeu, meus amigos. Tchau.